No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma Brasil! Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma, toma E merece camisa 10, a novinha do baile sentando da ala E merece camisa 10, a novinha do baile sentando da ala LS tá tocando, comandando ponta-a-ponta Joga as duas mãos em cima, sai do chão, lagarto Ô toma, ô toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Joga as duas mãos em cima, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Prepara pra sarrada no ar Eu vou mudar até o 3 e todo mundo vai dar uma sarrada no ar Atenção, lagarto Atenção, povo de instância, próprio ar Aracaju O povo de Itabaiana Vou contar até o 3 e geral vai sarrar no ar Vou contar até o 3 e geral vai sarrar no ar Do escuro e o rosto e se soltando, claro tá com vergonha Do 3, 1, 3, 1, 2, 3, vai Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma, 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 toma L.S camisa 10, a novinha do baile sentando da aula L.S camisa 10, a novinha do baile sentando da aula L.S tá tocando, comandando ponta a ponta Quem tá solteiro joga a mão em cima e vence Toma, toma a vaga, bora amigão Vaga a luz e toma 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 Quem tá feliz bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Agora pula, 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 pula Do escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz Sato, chão Vaga a luz e toma Apaga a luz e toma Vai, vai, vai Eita, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma Super Saiyajin Super Saiyajin Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma O escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, apaga a luz e toma E por som dos meninos Simói Ferrão Boa tarde, gente Muito bem-vindos Tem gente dançando Tem gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando Gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante A pavela é comigo Carnaval é comigo Planar até comigo Quero ver, quero ver, quero ver Joga as suas mãos em cima E grita, chegou Joga a mão em cima e diz o quê? Ferrou O dono da porra toda 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 Faz o dono da porra toda 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 Faz o ele Faz o ele Tira o pé do chão e diz O dono da porra Sobe Sobe O dono da porra Vambora Vambora Faz o dono da porra toda Toda O dono da porra toda Bora, lagarto Vamos dançar E tem gente dançando Tem gente cantando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Atrás do bloco do gigante Tem gente dançando Tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira Bora pai, bora pai A favela é comigo Carnaval é comigo Vem com o gigante Vamos vocês, braços A prazer Por gentileza Joga a mão em cima e diga Chegou 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 O dono da porra toda O dono da porra toda Vai, 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 vai O dono da porra Ei de mão Ei de mão O dono da porra Faz o L Faz o L E diga Chegou 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 O dono da porra Sobe Sobe E tem gente dançando, tem gente cantando, tombando Meu povo feliz, subindo e descendo a ladeira Do sumir de lagarto Do meu povo feliz, subindo e descendo a ladeira Bora pai, bora pai, a batalha é comigo Lagarto é comigo, se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver A torcida do Palmeiras, torcida do Vasco Torcida do meu Flamingo O dono da porra toda Faz o L, faz o L e diga Chegou O dono da porra toda Foi o clube mil do gigante Amo vocês Mas o dono da porra toda O dono da porra toda Mas o dono vai, vai O dono da porra toda Chegou Chegou Joga a mão em cima e grita re Joga a mão em cima e grita re Quero ouvir vocês A favela é comigo Carnaval é comigo Se você tá comigo Quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo Carnaval é comigo Larga do folio é comigo Quem hoje não tem hora pra voltar pra casa Que hoje vai curtir o Léo Santana até o último segundo do percurso Faz o L, faz o L, faz o L Agora pula, 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 pula Vou botar até a 3 E vocês vão gritar Chegou Vocês irão gritar Chegou Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima 1, 2, 1, 2, 3 E... O dono da porra toda Mas o dono da porra toda O dono da porra toda Mas o dono da porra Vai, 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 vai Chegou Galera de Lagarto Sergipe comanda porra Não para não É uma atrás da outra Let's go Atenção, Lagarto Vem com nós Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desfenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por quem tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me paga Se na minha saca Se na minha Beija na boca Minha mulher Menina Me ensina Sem vida louca Teu olho ver Se na minha Afoga Faz boca a boca Renava Minha rima Vem de gafo Que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar Agarra Tu seja em pé Milão particular Aponta pro céu Aponta pra Marília E canta Canta Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotos Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te ponto Não, não posso ser Seu santo Sou fato Por hipótese Sou vencigado Doma de Desculpa esse Meu jeito Sou operado Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Eu sei que você me quer também Marília, leuá, gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Depois de você As outras são outras Cê tá fudido Vão fazer a boca Tá certamente antigo E beijar na boca Amor Pode ser até que você Não me demora Até me ver nos passos Pela panca de jornal Bora, né galera Lindo, lindo Palma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama a suar Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da Joga em cima Bora Com um sorriso Ou um choro No rosto Cê vinha Que me acostume Colar meus pedaços Na cama de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou um choro No rosto Cê vinha Que me acostume Errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso E calma Deixa eu respirar um pouco E nós somos Dois loucos Olha a gente Nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama a suar Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou um choro No rosto Cê vinha Que me acostume Errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Ou um choro No rosto Sem nem a quem Me acostume Errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Show de bola Agora essa música Aqui na pegada do gigante O solinho dos cachaceiros É mais uma do GG Não para não Não para não Dolo Léo C10 Cadê os cachaceiros? Levanta a bebida Levantem as mãos Ó o barulhinho Ó o barulhinho Diz também Só parou na segunda Abril já no modo Retrei O paredão chamando Abrir Virei Começa no guti-guti Acabando Toma, toma Toma Diz também Só parou na segunda Abril já no modo Retrei O paredão chamando Abrir Virei Vai conversar no guti-guti Acabando Toma, toma Toma, toma Acabando Toma, toma E acaba Toma, toma E acaba Toma, toma Toma, toma E pode chamar a galera Hoje vai ter gel Ou desce dose Calibra ela Carga e avisa pro povo Eu venci de novo Joga as mãos em cima Ó o barulhinho Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Também Só parou na segunda Abril já no modo Reprei O paredão chamando Abrir Virei Começa no guti-guti Acabando Toma, toma Toma, toma Já cima Também Só parou na segunda Abril já no modo Reprei O paredão chamando Abrir Virei Começa no guti-guti Acabando Toma, toma Toma, toma Acabando Toma, toma Toma, toma Toma, toma Lagarto Faz o L Faz o L Faz o L GGS é o Lagarto Funia Pode chamar a galera Hoje vai ter gel Ou desce dose Calibra ela Pode avisar pro povo Que a gente é de novo Eu atualizei Vai barulhinho Vai barulhinho Vai barulhinho Distante Só parou na segunda O paredão chamando Abrir Virei Começa no guti-guti Acabando Toma, toma Toma, toma Toma Distante Só parou na segunda Abril já no modo Reprei O paredão chamando Abrir Virei Começa no guti-guti Acabando Toma 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 Fista Fim 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 Fiquem bem, fiquem com Deus Fista Fim Fista Fim Fista Fim Fim Fista Fim 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 Cadê os cachaceiros de lagarto? Cadê? Cadê as cachaceiras desse lugar? Quem tá bebendo, levanta o seu copo, sua latinha. Isso. Joga a mãozinha pra cima, vibrem as mãos, vibrem, vibrem, vibrem. Vou contar, hein? Vou chamar e vocês cantam comigo, hein? Respira fundo, mão em cima, mão em cima, mão em cima, mão em cima. Isso, respira fundo e salta a voz. Dora o som do caco, alé, que eu já vou mandar descer. Que hoje não piora pra chegar em casa, faz o L, faz o L e me sinto ali. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Vai lá pro dono do bar, que é pra ele não. Ricardo, se liga, mano. Sou de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. Coisa linda, obrigado. Depois da tequila, sobe, tira o pé do chão. Um, dois, três e diz. Para as alvinhas descendo. Eu já tô vendo. Eu disse, para as alvinhas descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai desculpinha descendo. E vai descendo, vai descendo. Vai desculpinha descendo. E eu já tô vendo. Na carta toda descendo. Eu já tô vendo. E vai descendo, vai descendo. Vambora. Vai desculpinha descendo. Que energia boa, povo Sérgio Pano. Que energia boa. Que energia boa. Bora, gente. Vem com o gigante. Alô, Garete Reis. Alô, Garete Reis. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Vai lá pro dono do bar. Som de buzina, carro concordinho. Certeza que hoje tem. Ninguém aqui é de ninguém, não. O mundo gira. Levanta sua bebida. Levantem as mãos. Eu quero ouvir você cantar. Para as alvinhas descendo. Eu já tô vendo. Bota a mão na cabeça e vai descendo. Descendo. Vai calica. Vai desculpinha descendo. Vai desculpinha descendo. Sergipe 79.com.br Eu já tô vendo. Transmissão vivo. SE 79. Tamo junto. Alô, meu sanfoneiro dele. Alô, meu sanfoneiro dele. Alô, Thiago Triggs. Tamo junto, Thiago Triggs. Um abraço, gente. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Vai lá pro dono do papo. Léo, você deu isso. Mais onde você deu isso? Mais onde você deu isso? Som de buzinha. Da rua concordina. Certeza que hoje tem. Ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira. Depois joga a mão em cima e pula. Pula, 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 pula. Sai do chão e diz. Vai nas alvinhas descendo. Eu já tô vendo. Vai no chão, vai no chão. Vai, vai, vai. E vai descendo, vai descendo, mãe. Pode dormir descendo. E vai descendo, vai descendo, vai. Pode dormir descendo. E eu já tô vendo. Sergipe toda descendo. Eu já tô vendo. Lagarto folia. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Pode dormir descendo. A nossa deputada estadual, Sérgio Reis. Fica melhor. Vem contigo. Hoje eu vou chegar chegando. Melhor ir se preparando. Falar pro dono do bar. É pra ele não se atrasar. Lembra dessa aqui. Mais uma. Lagarto folia. Prepara, prepara. Colheragem dos faredões. Léo C10. Maione C10. Fabrício C10. Lucas Gravações. Alô, meu deputado federal, Fábio Reis. Alô, meu deputado estadual, Sérgio Reis. Alô, Maurete Reis. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Vem, 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 vem. Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona. Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo hoje. Ei, vai. Vai, nega, vai, vai. Vai, viu, só toma, toma aqui. Toma aqui. Toma, rebola, 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 rebola. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Joga a mão direita em cima, treme, 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 treme. Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui, 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 toma aqui. Hoje a festa é na comunidade, o paletão tá batendo na onda Joga a mão em cima e faz a ola, faz a ola, faz a ola Eita Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma rebola, rebola, rebola Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Trime o corpo, faz a batedeira preta, vai, vai Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Faz a viola, faz a viola da melhor das senhoras Aí eu preciso saber, isso no gueto se chama É lama É lama de escrava Prepara pra meter dança, vai, vai Joga a mãozinha pro lado Joga a mãozinha pro outro Balança pro lado Balança, isso, isso, isso Balança pro lado Balança pro outro Agora solta o corpo Solta o corpo, vou chegar, hein Vou chegar nesse jeito, ó Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona E uma boa notícia vir pra todo mundo Hoje Eita Vai, vai Vai, pessoal, toma, toma aqui Toma aqui Beijo, tia Beijo, tia Toma aqui, toma aqui, toma aqui Como diz, água, raiz, eu quero a formação, bora Toma aqui, toma aqui Vai, faz Faz a batedeira, faz a batedeira Tira o cinta Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Hoje é festa, hoje é festa, lagarto Vamos nos divertir, vem com nós, vem Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira Léo Santana com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade Paredão tá batendo na onda Joga a mão em cima e faz a ola, faz a ola, vai Eita Agora vai Vai, pessoal, toma, toma aqui Toma aqui Rebola, rebola, rebola Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma Tá de abate, treme, bumbum, treme, 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 treme Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma Quem gostou faz o L Da Santana Yes, baby A CIDADE NO BRASIL Tchau Tchau